Honda não deve deixar a F1 tão cedo e estende parceria vitoriosa com a Red Bull. E achamos que você também não pretende deixar a F1 tão cedo. Então faça uma parceria com o nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho. Assim você não perde nenhuma notícia nova sobre o mundo da F1, sempre de forma rápida e direta. E já nos conta, você acha que a parceria entre Honda e Red Bull deve continuar? A Honda deixou a F1 oficialmente no final dessa temporada de 2021. E havia prometido colaborar com o desenvolvimento dos motores da Red Bull em 2022 e prestar apenas algumas ajudas em 2023. Após isso, a própria Red Bull assumiria totalmente a fabricação e o gerenciamento de seus motores. Porém, uma nova informação divulgada com exclusividade por um site holandês, indica que essa parceria, agora vitoriosa, entre Red Bull e Honda deve continuar por mais tempo. Com o desenvolvimento do motor estando congelado nos próximos anos, poucos investimentos são necessários e quaisquer custos que surjam serão pagos pela própria Red Bull, tornando a extensão da parceria algo vantajoso para a Honda. E o diretor de automobilismo da Honda, Masashi Yamamoto, sempre indicou que queria que a Honda continuasse na F1, mesmo que fosse como uma apoiadora da Red Bull. E agora, essa parceria será estendida pelo menos até 2025, que é onde o regulamento atual para motores deixa de ter valor.